Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Assistência Técnica e Informática de Angola Com você outra vez, Abel Pedro Samba E hoje eu vou mostrar como fazer o check-in online para o seu voo usando o exemplo da TAG Vamos simplificar esse processo para que você possa economizar tempo e evitar filas no aeroporto Primeiro, nós vamos acessar o site da TAG, é óbvio Mas antes da prática, pessoal, por favor, eu gostaria que vocês me seguissem ou se inscrevessem no meu canal Nesse momento, graças a Deus, nós estamos com 10 mil inscritos Muito obrigado a todos aqueles que têm colaborado de uma forma direta e indiretamente ao nosso canal Para todos aqueles que desejam entrar em contato comigo no fórum particular Poderá deixar uma mensagem no meu Instagram E de acordo ao tema ou a dúvida que tem, eu vou lhe responder de fórum particular Agora, se for de domínio público, poderá deixar na descrição ou nos comentários do vídeo Então, eu recebi hoje uma mensagem da minha avó É informar que a TAG, infelizmente, teve que mudar o horário Estava marcado para as 8 horas Eles mudaram para as 13 horas Mas eles me disseram que eu tenho que fazer o check-in online 36 horas antes da partida E se for presencial, 5 horas antes da partida Por quê? Porque o check-in termina uma hora e meia antes da partida Tudo antes da partida Antes da partida Então, é muito importante a gente fazer isso Por que fazer o check-in? Fazer check-in online significa que você poderá realizar o procedimento onde você estiver Usando o seu computador ou smartphone Para você fazer isso, é importante no ato da compra do bilhete de passagem Você colocar os seus dados, seja o número do telefone ou e-mail Porque eles vão te mandar um e-mail com a aba ou link do check-in online Então, e você tem que ter consigo o seu número de reserva e o seu sobrenome, é óbvio Então, vamos na prática Vou clicar agora em tag check-in online Está em processamento Ok, depois da gente acessar Vamos clicar aqui usando a minha referência Também podes usar o teu número do bilhete eletrônico Mas eu prefiro com isso Deixa eu verificar aqui Eu tenho aqui o meu número da reserva Ok, esta aqui E vou copiar E vou colar aqui E vou adicionar o nome pessoal Para não errar E vou clicar em identificar Está em processamento Ok Aqui vem algumas informações Que você tem que concordar Bem, é perigoso Esta página contém informações relacionadas a artigos perigosos e outros objetos que não podem ser transportados para a bordo ou transportados Ou seja, os materiais que aqui estão, você não pode levar no dia da viagem Explosivos, líquidos, inflamáveis, sólidos, inflamáveis, gás e blá 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 Então, objetos proibidos Estola, faca, né Dispositivo concebido para imobilizar Ferramenta pode ser usado para causar danos graves Instrumento que pode ser usado para obter Para causar, né Danos, isso não Substância E dispositivos explosivos, né Incendiários Se você não concorda Não prossega Mas se você concorda Que estás de acordo E não levarás Todos os materiais aqui mencionados Então, é só clicar aqui Lir e compreender as restrições Quantos aos bens perigosos proibidos Na bagagem de mão Ou na bagagem despachada Vou clicar em confirmar Ok? Ok Então, este aqui é o check-in Aqui você confirma o número de bagagem de porão Eu, quando eu comprei Eu coloquei 2 E vou manter 2 Não tem seu não levar 3 Porque se eu adicionar 3 Vocês podem verificar que aqui O valor aumentou Então, não preciso de levar 3 bagagens muito, né Você também pode alterar o lugar Se você quiser, né Eu não pretendo alterar Porque se você alterar Também o preço vai mudar, né Então, vou clicar em confirmar o check-in Está em processamento Ok? Ok Aqui é muito bem Nacionalidade, Bambangolã Tá certo Aqui os dados do nascimento Não sei o que é Sexo, mulher, tá certo Passaporte As informações do passaporte Se tiver errado Você edita, né Mas, graças a Deus Nós fizemos tudo conforme Conforme nos pedimos Então, vou clicar Confirmo que tanto quanto Confirmo que tanto quanto É do meu conhecimento Todas as informações acima São verdadeiras e corretas Vou clicar em confirmar detalhes Este erro não tem problema nenhum Erro da bagagem Isso você faz no aeroporto Ok Então, aqui tem Receber cartão de embarque por e-mail Né Você pode receber Receber o cartão de embarque por e-mail É só clicar Ok E vai receber o cartão Você pode clicar aqui Imprimir o cartão de embarque Né Vamos clicar E vamos Aqui para imprimir, né E vamos baixar o cartão de embarque Open Ok Este aqui é o nosso cartão de embarque Basta simplesmente imprimir E depois de imprimir Nós podemos fazer a nossa viagem Normalmente Ok pessoal Depois disso é só clicar Terminar o meu check-in Né Ok Ok Pessoal Feito isso Fai para fazer Feito isso pessoal Você está pronto para viajar Já não tem necessidade De você se deslocar bem cedo Né Antes das 5 horas da viagem Para você No aeroporto Para você viajar Né Se deslocar apenas Uma hora antes Da viagem Que é para você poder Fazer o O check-in da Tua bagagem Né Para você poder entregar Né Por exemplo Aqui a viagem está marcado Para 13 horas e 30 minutos Como vocês viram Né 13 horas e 30 minutos Né Eu aconselho Para viajar Para ter sucesso É melhor Prosseguir Ou 10 horas e 30 Ou 11 horas em ponto Para viajar Tendo em conta também A localidade Ou onde você vive Né Por exemplo A minha família vive no Cassenda Cassenda para o aeroporto Não leva mais de 10 minutos Então ela pode ir novamente 11 horas em ponto Ou 10 horas e 30 minutos Pessoal Penso que é tudo Né E está aqui Já me mandou a confirmação Do check-in Né Vocês podem ver Meu nome é Abel Pedro Samba E um forte abraço Pessoal Tchau Tchau